Na primeira as obras administrativas, porque nós ferramos nosso poder administrativo ali. Salve, Gerak! Como é que você tá? O jogo vai estar em PT? Sim! Vidro não é bom pra aumentar a quantidade de serviços produzidos no Urban Center? Sim! 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 Não é só isso que vidro faz, mas uma das principais funções do vidro, com certeza, é isso. Só que... a gente tá com déficit de serviço? Deixa eu olhar. Ah, tá caro porque a gente tá tributando também, né? A gente tem vidro aqui? A gente não tem vidro. Eventualmente a gente faz umas fábricas de vidro aí e vai embora. Vai deixar a live gravada? Cara, a live fica gravada pros subs. Opa! Proposta de acordo comercial com o Brasil. Let's go! Sim, quero. Eventualmente eu vou te invadir, Brasil, mas por enquanto eu aceito. Inclusive, agora que o Brasil entrou na parada, agora que o Brasil entrou na parada, deixa eu ver se eu consigo importar ferro. Consigo. Do mercado brasileiro não tá caro. A gente faz uma grana fazendo isso. Derruba o preço e tal. Não vou fazer isso não, porque eu tô investindo em ferro. Tem algum... Alguma matéria-prima que a gente não quer fazer? Tem. Tem. Tem uma matéria-prima que a gente não quer fazer. Ah, talvez pano. Mas pano a gente tá bem. Madeira? Madeira do Brasil custa não ser barato. Vamos ver. Madeira brasileira. Tem uma grana. Tem uma grana aqui. Uma boa quantidade. Mercado francês tá melhor, né? Porque a gente pega um monte de uma vez e não gasta coisa. Vamos pegar do mercado francês aqui. Não quero que a minha indústria madeireira exatamente me dê grana, então... Vamos comprar madeira daqui. Vamos comprar do mercado brasileiro também. Ok. Deixa eu ver o que mais que temos aqui, galera. O que a gente poderia pegar. Como é que tá de grão? O grão tá muito bem. A gente tá com superávit aqui. Tá derrubando o preço do grão. Tá ótimo. Ahm... Madeira... Ok. Nesse canto aqui tem alguma coisa que a gente possa importar de lá? Sinceramente acho que não. Eu consigo importar isso aqui? Eu consigo. Só não sei se eu quero. Não, eu não quero importar isso aqui. Importar ferro. Tem algum lugar que traz muita quantidade? Mercado francês. Traz 25. O preço não é tão mais barato. Eu também não quero. Deixa pra lá. Vamos ver aqui. Eu sei que tá faltando isso aí. Tá faltando aquele ali de novo. Mercadoria de governo cara. Tô ligado. E as rotas de comboia. Vamos aqui. Vamos nas rotas. As duas rotas aqui não estão me dando nada. Você e as duas Cecílias não estão me vendendo mais artilharia. Então a gente cancela. E você não tá valendo a pena comprar de você mais. Então a gente cancela também. Vamos fazer as rotas de novo. Vamos refazer. Artilharia. Rota de comércio. Ao invés de algum lugar que compensa comprar. Vamos comprar do mercado russo e do mercado belga. Isso aí já diminui o nosso preço médio. E além do mais. Aqui. Tá ótimo. É isso. Derrubamos o preço aqui do nosso custo militar. Tem bastante exército. Então existe um custo por isso. Olha só. 86 exércitos. Mais 34 aqui de conscritos. Mas como você fez pra jogar antecipado? A Paradox me enviou aqui. Sou de Portugal. Por favor. Não nos vá roubar o ouro. No máximo vou convidar vocês a fazer parte do meu mercado. Só isso. Aí existe o convite por bem. Ou o convite por mal. Primeiro eu vou por bem. Pô, a gente pode ir por mal. Brincadeira. Brincadeira. Tá. Mais um setor de administração sendo feito. Legal. É o pior que eu vou precisar de mais um, cara. Nem é zoeira. Eu realmente vou precisar. Ai, ai. Ai, o setor de administração. Quer saber? Administração no governo. Eu posso melhorar. Já tá melhorado. Crap. Porque dá pra fazer ele torrar mais papel pra dar mais burocracia. Só que ele já tá fazendo isso. Deixa eu vir aqui no... Cadê? Construções. Urbanas. Eu quero, na verdade, desenvolvimento. Não, urbanas mesmo. Cadê? Cadê? Administração no governo. Todas estão usando isso aqui. Filha da mãe. Então, realmente tá ruim. Nota que não tem comboia. Não, eventualmente vai ter. Vamos ter fé. Mais um eventozinho. Igreja Católica mostrou preocupação em relação às decisões do governo que claramente favorece os industrialistas. Será por quê, né? Então, eu vou ter mais aprovação da Igreja Católica e menos dos industrialistas. Ou eu vou fazer a Igreja Católica perder força. Sim. Fazer a Igreja Católica perder força. Porque já tá complicado, né? 14%. Uau. Eu tô suprimindo os latifundiários mesmo se eles não estão caindo. Tá vendo, pessoal? É uma porcaria isso aqui. Mas tudo bem. Vamos devagar aqui. Ok. Realmente a gente precisa que a indústria aqueça aqui. A gente tá fazendo. Tirando a galera aqui das fazendas de subsistência devagarzinho. Daqui a pouco... Ó. Caramba. Olha esse centro comercial aqui, galera. Olha a grana que esse cara já tá dando. Vocês lembram que era... Quando a gente olhou primeiro, era tipo 24, uma coisa assim? Olha a grana que esse cara tá dando. É muita grana. É muita grana. Deixa eu olhar uma parada aqui. Eu poderia ter feito uma coisa diferente. Vamos aqui no mercado. Eu quero aqui nos itens que a gente tem muito. Que é carne, no caso, né? Ok. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Aqui no açúcar, eu vou começar a encorajar exportação. Encorajar exportação. Na carne. Mesma coisa. Encorajar exportação. Pronto. Isso aqui vai fazer o preço dar uma subida. E a galera que trabalha nesse ponto aí, hein? Ganha um pouco mais de grana. Como é que é? É 41 ano ou 41k ano? Não. Esse centro comercial está fazendo 41 por ano. Pelo menos é o que aparece aqui. O valor é 41.1 por ano. Segunda construção mais produtiva do mundo. Quer dizer alguma coisa, né? Tudo bem que a gente começou como primeira. Quer dizer que a gente não está evoluindo tão bem também. Tem isso. Ai, ai. Ok. Olha só. Carvão diminuindo o preço aqui bastante. E agora a gente pode continuar trabalhando nas minas de ferro, né? Isso aqui está com essas picaretas aqui. Legal. E aqui a gente está com essas... Vamos colocar agora essas picaretas aqui. Perfeito. Significa que a gente vai produzir mais ferro. Convencido. Guarda Nacional. 500% de chance de promulgação. Ou isso aqui vai fazer o quê? 10% de chance de promulgação. E eu vou ter um apoio das Forças Armadas. Que vai receber 25% de popularidade. Quero eu que as Forças Armadas sejam tão fortes. Eu acho que a resposta é não. Eu acho que a resposta é não. A gente não quer a Força Armada tão forte também. Porque ela pode atrapalhar a gente para passar outras leis. Bem que ela me adora, né? É 20 de lealdade. É muita coisa. Não, a gente vai pegar só os 15%. Não, tá ótimo. Não quero deixar esses caras mais fortes, não. Que eles podem me atrapalhar depois. Tá. Eu mandei construir um centro urbano. Confesso que eu não lembro. Vamos mandar agora. Você não setor de obra, caramba. Aqui. Oh, Deus. Centro urbano. Constrói mais um aqui. Perfeito. Administração do governo, perdão. É isso que eu quero dizer. Legal. Então, constrói aí. E a gente está fazendo mais uma mina de carvão. As minas de carvão a gente está fazendo aqui, certo? Exato. Vamos colocar ele para usar mais ferramentas também. Perfeito. Então, usa mais ferramentas aí. Legal. E as minas de ferro aqui também a gente vai colocar para utilizar mais ferramentas, certo? Certo. Deixa eu fazer uma coisa aqui na real. Aqui nas construções no geral, na parte rural, nesses caras aqui, a gente vai trocar todo mundo para utilizar a ferramenta. Pronto. No carvão também. Todo mundo para utilizar a ferramenta. Beleza. E agora, na parte de produção de ferramentas, que é aqui em urbanas, nós vamos colocar eles para utilizarem mais, todas eles para utilizar mais ferro, para produzir mais ferramentas. Beleza. Repararam aqui que agora a gente pode utilizar aço para produzir mais ferramentas ainda? É isso que a gente vai fazer. Vamos construir. Até porque a gente vai precisar desse tipo de indústria mesmo, tá, galera? Vamos construir aqui a indústria de aço agora, tá certo? CD2, gente. Vamos construir. Vamos construir. Aqui eu tenho 61 mil para trabalhar. Aqui eu tenho 190 mil. É isso mesmo? Não, pera. 190K. Aqui eu tenho 71.2K. What a hell? What a hell? Ah, tudo bem. Não está ordenado correto. Não, está sim. Por que isso aqui está embaixo? 190K. Ah, tudo bem. Estava ordenado... Não vou nem falar nada. O Aka fazendo uma cases. Vamos colocar na varra para produzir aço para a gente, tá? Vamos colocar na varra para produzir aço para a gente. Pronto. É isso. Então, estamos trabalhando com o nosso setor. Opa, agricultura ineficiente. O que está zoando? Devemos seguir o conselho e estimular as fazendas. Com certeza. Desestimula aí. Nem vi onde é, mas a gente deve fazer isso. Motor a vapor. Hum... Trinta e três de construção de minas de carvão e essas outras minas? Com certeza. Queremos isso. Tecnologia de ferrovia ou caldeira aquatubular. Espera aí que eu não me lembro qual que é a caldeira. Caldeira? Qual que é a caldeira? Isso aqui. Ela melhora as oficinas. De ferramentas, mobília e tudo mais. Uau! Isso aqui é muito bom para a gente. Porque vai de encontro ao que a gente quer fazer. Porque eu posso pegar simplesmente o rendimento de construção desses negócios também. Quer saber? Eu acho que eu quero mais tech. Tech é tech, né? Tem um aviso sobre burocracia? Tem porque ela está diminuindo, está vendo? Provavelmente eu passei alguma coisa e está fazendo nossa burocracia ir caindo. Talvez até a própria lei aqui. Deixa eu ver nas instruções. Nada para colocar ainda. Está ótimo. Ainda precisa de ferro, está vendo, galera? E precisa de ferramenta e precisa de todo o resto. Mas o preço já está lá embaixo e a gente está fazendo grana. E de novo, né? Conforme você vai tirando a galera ali do trabalho braçal, dessas fazendas de subsistência, você vai melhorando a condição de vida deles, porque eles vão ganhando mais grana. E conforme eles vão ganhando mais grana, mais você consegue tributar eles. Então, é literalmente assim um jogo em cascata, né? Desbloqueei o estado maior, ok? São infantarias melhoradas, basicamente. A gente não tem indústria armamentista, então deixa no canto aí por enquanto. Deixa no canto aí por enquanto. Deixa eu ver nas obras aqui. Está fazendo mais um centro, né? Ok. Eu estou achando que as nossas obras, elas estão lentas, tá? A gente tem que fazer mais alguma coisa aqui para melhorar a nossa produção. Não estou feliz com ela, não. Queria que ela fosse um pouquinho mais rápida. Talvez a gente faça mais um centro de produção? I don't know. A gente não está tão positivo também, né? Não dá para ir... Qual vai ser a próxima lei? Cara, eu quero muito banir a escravidão, tá? Provavelmente eu vou tentar banir a escravidão. Eu não sei se a gente vai conseguir, porque os latifundiários ainda estão bravos ali. Tem 12% ainda. Está foda. Apesar da gente estar suprimindo eles desde o início. Por enquanto, deixa aí. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Vamos olhar aqui rapidinho. Na parte do mercado. O que está rolando aqui, pessoal? Roupa está caro. Como é que está o serviço? O que é o serviço? O serviço não está tão caro. O que é... O que é... Que é insano. Porque a gente está taxando o serviço, lembra? A gente está taxando o serviço. Então, insano. Ok. A bolsa de valores 25% de custo de burocracia de rota comercial. O que significa que a gente vai ter burocracia aqui de volta. E 25% de concorrência da rota comercial. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui ajudou muito a gente agora. Lembrando que a gente está fazendo mais um... Uma construçãozinha. Não, já terminou. Tá. Usinas siderúrgicas estão fazendo. Ok. Depois das usinas, pessoal. Eu vou precisar provavelmente de um pouco mais de mina de ferro. Vamos fazer mais uma, duas... Três, quatro. Ops. Tem mais uma. Pronto. Isso aqui vai ser ferro suficiente para a gente. E daí a gente pode começar a trabalhar em outras coisas. Na verdade, não. Porque eu vou precisar das... De mais oficinas aqui de ferramentas também. Duas. E aqui... Duas. Pronto. Ok. Aí sim. Aí a gente vai começar a trabalhar com outras coisas. Ah. Fiz uma play focando em ser liberal na economia. Não curti muito. Qual será o vizinho que está se... Qual será o vizinho que está se armando? Provavelmente todos. Não seria interessante atacar o Chile ou algum outro lugar? Cara, a gente vai fazer isso, tá? Eventualmente a gente vai fazer. Maca. Não é interessante fazer mais portos civis? Geralmente você faz mais portos... Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho estaleiros e tenho porto, certo? O porto, ele vai produzir clippers. Clippers são o quê, pessoal? São navios de batalha, né? São os navios de batalha comuns. A gente poderia trocar ele aqui para produzir só pente com bonhos, por exemplo. Ou então ele pode ser um porto de carga que ele vai produzir com bonhos e clippers. É isso? É isso, né? Exato. Ou eu poderia trocar ele para produzir com bonhos. Sempre vai dar com bonhos, tá? Com bonhos é para fazer comércio mesmo. Clippers e navios de vapor. E assim vai. Então tem um porto que vai fazer isso. E tem os estaleiros. Os estaleiros, pessoal, eles vão produzir clippers e vão produzir aqui os nals de guerra. Que são literalmente os navios mais pesados aqui do início, né? De batalha, né? Obviamente, de novo, você pode trocar a produção deles, né? Você pode melhorar, piorar, enfim, a produção desses caras. Mas basicamente é isso. No geral, se você não está o warmonger, se você não está querendo construir mais frotas navais para ter ali, para fazer ataques e tudo mais, não é esse o objetivo. Você só vai construir mais estaleiros quando você precisa de com bonhos. E como você sabe que você precisa de com bonhos? Quando você vem aqui, por exemplo, em uma rota de importação e está aparecendo aqui que você está negativo em com bonhos. Realmente a gente está ficando perto de ficar negativo, tá? Então, por conta disso, eu vou construir aqui um estaleiro. Estaleiro, eu acho que é o cara que me dá mais... Ele me dá dos dois, né? Não, então, na real, eu não quero de você, não. Eu quero o porto mesmo. O porto, ele me dá mais com bonhos, certo? Exato. Dá um pouco de infraestrutura, com bonho e urbanização. Está ótimo. Exatamente isso que a gente quer. Ele me dá mais 200 com bonhos ali. Está ótimo. Como o jogo está, está bom demais. Olha o velho, irmão! Obrigado pelo follow. Ele não usa clippers? Não, você usa. Quando você está fazendo as suas frotas, ou deu ok em alguma coisa, não vi o que era. Caramba. Na parte militar aqui, a sua marinha... Deixa eu ver se eu consigo ver... Ok, pronto. Essa aqui é a minha marinha, está vendo? Ela está usando na us de guerra. Na us de guerra, melhor dizendo. A gente poderia trocar, se eu tivesse outros tipos de navios aqui, está vendo? Para outros tipos de navios. Mas, por enquanto, a gente tem na us só. E os clippers, pessoal? Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Mercado. Detalhe. Ok. Nós temos clippers. Está certo? Isso aqui é utilizado, salvo engano, para produzir navios. Certo? E daí você tem... E eu acho que você importando isso aqui também, você consegue comboios. Salvo engano. E isso aqui são os navios de guerra. Os navios de guerra. É isso. Da parte militar. Para exportar também, usa meus comboios ou comboios do país importador? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não tenho completa certeza disso. Mas eu acho que é do país que está propondo a relação. Entendeu? Vamos testar. Se eu quisesse, por exemplo, exportar tinta. Vamos exportar. Se eu for importar, eu tenho 46 comboios. Se eu for exportar, eu tenho 46 comboios. Então, de fato, é quem está propondo a relação. Entendeu? De fato, é quem está propondo a relação. Ok? Mais minas de ferro. Está ótimo. A gente está derrubando o preço do ferro aqui. Vai ter bastante ferro aqui no mercado. A gente vai conseguir derrubar um pouco mais o preço das ferramentas. A gente já está bem positivo aqui. Pelo menos num nível que eu considero ok. De produção. E daí a gente vai poder começar a trabalhar em algum mercado manufatureiro mesmo. Seja levantar uma indústria de imobília. De qualquer outra coisa. Várias indústrias aqui que a gente pode explorar. Uma indústria muito legal de explorar é a indústria de mantimentos. Tá bom? A indústria de mantimentos é bem legal de explorar. Porque mantimentos, no geral, quando você vai exportar, tem muita gente querendo comprar. Está vendo? Tem muita gente. Não é uma coisa que dá tanto dinheiro assim. No geral, a coisa que dá muito dinheiro são coisas de luxo. Então, roupa de luxo, mobília, vinho. Essas coisas aqui, no geral, dão grana. Hello there! Seja bem-vindo, Thales! Como é que você está? Obrigado pelo seu Prime, meu querido! Já que o Prime escorregou, hora da gente colocar mais um tempinho aqui no relógio. Pronto. É isso. Let's go! O que nem faz sentido. Deveria ter balança de serviço. Se você tem comboio sobrando, o país pode pagar o frete e usar os seus comboios. Então, se você quiser fazer algo desse tipo, você pode exportar os seus comboios. Entendeu? Como está o Brasil? Vamos dar uma olhada nele já. Então, passamos a lei da Guarda Nacional. Não radicalizamos. Cara, a gente está radicalizando todo mundo aqui, né? A pequena burguesia é um problema. E é isso, né? Mas passou aí a Guarda Nacional e tal. Agora a gente pode... O nosso conscript aqui vai ficar bem maior. Tá. Feito isso, vamos para a próxima, né? A próxima lei que a gente quer passar... Eu adoraria promover aqui um seguro privado, mas por enquanto não dá. Deixa eu ver aqui. Força Policial... Não, na real. É bem aqui mesmo. No Exército Profissional... Aqui. Guarda Nacional queria Polícia Secreta, mas por enquanto não dá. Tá. Oligarquia. Dá para a gente começar a promover voto. Os latifundiários... Tá. Por censitário. Quem endorse isso aqui? Radicale... Radicale... Oh, Deus. Os latifundiários, para variar, não endorçam o sufragio censitário. Quem endorse é a elite? A burguesia. Elite, a burguesia e basicamente é isso. Voto. Ok. Deixa eu ver outras coisas. Intervencionismo, a gente pode ir para a Lays Fair, mas em uma altura desse campeonato não vale a pena. Um livre mercado é muito bom, mas os latifundiários, para variar, vão me encher o saco. Como é que eles já... Cara, vamos abolir a escravidão? Eu precisaria que a elite estivesse mais forte. Eu precisaria da elite mais forte. A elite só está com 13%. Eu precisaria dela mais forte. Existe um mundo onde a gente consegue. E daí você tira muito poder dos latifundiários. Fazendo isso aqui. Porque eu preciso de legitimidade? Eu não vi como é que está a legitimidade. Deixa eu ver. Ah, tá bom. 48%. Não está ruim, não. Se eu for reformar agora, eu causo muita rebelião? É, é muita rebelião. Se eu trouxer os latifundiários, dá uma merda gigantesca. Se eu trouxer a pequena burguesia, também não rola. Igreja católica? Meu Deus. É, realmente não dá para mexer muito. Comunidade rural... A pessoa só não faz isso, pelo amor de Deus. Só a elite intelectual que apoia. Eu precisaria dar mais poder para ela. Estou tentando pensar como a gente faria isso em curto prazo. Separação total. A elite... A igreja católica... Vixe, meu Deus. Aqui eu mexo com muita gente, né? Aqui dá ruim pra caramba. A igreja católica fica chateada aqui, se a gente fizer isso. Eu sei um jeito de fazer a elite ficar um pouquinho mais forte. Vai demorar um pouquinho, mas eu sei um jeito. Vou mostrar pra vocês. Eu estou dando uma olhada aqui nas leis no geral, tá, pessoal? Os industrialistas ficam felizes com isso que é. Os sindicatos endorsam também. Leis do pobre, dá pagamento de assistência social, instituição... Dá até um curso de burocracia. E tira um pouquinho de força política da galera. Se eu abrir isso aqui, a galera fica puta? Fica. Muito. Uau. Tá. 13%. 13%. Eu acho que não rola. Vamos. Vamos. Com a religião do Estado, eu acho. Os latifundiários já estão radicais mesmo. Então, whatever. Isso aqui é o mesmo, é o mesmo problema de tirar a escravidão. Vamos tirar a escravidão, whatever. Vamos simplesmente testar. Ah, vê o evento, né? Ah, vê o evento. Coloca mais força aí no partido dos sindicalistas. Rota comercial inativa. A gente já vai olhar isso. Esses negócios aqui estão caros. A gente já vai olhar também. Vamos olhar aqui. Então, isso aqui tá inativo. Com o Brasil, ele não tá me vendendo mais madeira. Pode ser porque ele começou a consumir tudo, então ele não tem mais pra mandar pra gente. A gente libera aqui pra liberar um pouquinho de burocracia. Certo? Como é que a gente tá de madeira? Cara, tem muita madeira. Uau. Muita madeira. Perfeito. Dá uma olhada aqui. Deixa isso aqui consumir mais um pouco e a gente vai começar a investir em alguma indústria. Qual indústria vocês acham que a gente deveria, galera? Gol? Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo follow. Voltar de Waka. Tudo bem? Melhor agora com a sua presença, meu querido. Se tirar os industrialistas, não aumenta a legitimidade? Talvez. O problema é que tirar ele, eu vou pisar no calo deles. Eu não quero ainda. Tecido bélico? Bélico? Hum. Bélico é uma boa, mas a gente não consegue manter a nação só com coisas bélicas, a não ser que a gente esteja exportando. E, no geral, as grandes nações já vão produzir suas próprias armas. Então, não sei se é a melhor opção. Alemão! Obrigado pelo praia, meu querido. Vamos adicionar o tempo aqui, galera. Pronto. Feito. É isso. Legitimidade não aumenta? Aumenta. Aumenta, só que também a autoridade também aumenta. Mas, eu não estou preocupado com o tempo aqui. Eu estou muito mais preocupado, na real, com o apoio, tá? Ah! É verdade. Eu falei que eu sabia um jeito de fazer. Vamos fazer isso. O jeito mais rápido da gente fazer aquilo ali passar, pessoal, é aumentando aqui o salário do governo. Vai ser uma grana aqui. Vamos aumentar o salário do governo aqui. A gente vai ficar negativo um tempinho, mas tudo bem. Como é que a gente está aqui de ativo? Nossa dívida está de R$418 mil. Yes! Temos dívida! O Brasil deve muito mais que nós. Está tranquilo. Falando em Brasil, vamos dar uma olhada nele? Como é que está o Brasil aqui? Brasil, e aí? What the hell? 9.03 milhões de PIB? Isso aqui está certo? Ele não saiu de 4 milhões de PIB? Não, 4 milhões era população, né? Era população, né? Era população. Era população. Era população. Era população. Acho que era. Ah, o padrão de vida deu uma melhoradinha. Era um pouquinho pior que isso aqui. Era 10 ponto qualquer coisa. Deu uma melhoradinha. O Brasil perdeu a guerra. Putz, perdeu mesmo. Nossa, ele perdeu mesmo. Meu Deus. Zero Brasil de R$4 inteira. Terra invicta também. Muito divertida. Agora o jogo em Victoria 3 parece ser muito bom. Cara, a Victoria 3 é insano. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Insanamente bom. Tá, eu estou com esses pontos aqui que estão me dando decadência de... Decadência de quê? De infâmia. A gente não está utilizando isso aqui agora. Eu vou utilizar ele para melhorar a minha relação. Vamos melhorar a nossa relação com os Estados Unidos? Melhora, hein? Eventualmente os Estados Unidos pode ser um mercado interessante para a gente exportar coisas. Então, deixa aí. É importante não ficar negativo aqui. Bem ruim. Cara, a relação da Espanha com todo mundo é ruim, né? Meu Deus. Rota comercial de artilharia já está arrumada, né? Acho que já está. Vamos ver se a gente tem alguma rota comercial aqui que está dando prejú. Rota de ferro. Essa rota aqui, ó, com Portugal, está dando prejú. Essa aqui, ó. Deve... Que que...